Os municípios abraçaram este desafio e a área metropolitana abraçou este desafio na perspetiva muito clara de encontrarmos aqui uma plataforma para dizermos duas coisas ao Poder Central. Em primeiro lugar que somos parceiros do Poder Central na gestão das coisas estratégicas. Somos ao mesmo tempo, como segunda mensagem, parceiros credíveis e parceiros que assumem as suas responsabilidades. Estamos não apenas a assumir responsabilidades no que diz respeito à gestão e àquilo que consideramos ser uma relativa melhor gestão feita a partir das comunidades, mas estamos também a participar neste desafio com uma parte dos nossos recursos. É bom ver que há ministros que saem do Porto, mas não se esquecem das preocupações do Porto. Isso é muito raro e por isso queria saudar o Sr. Ministro, porque quer neste dossiê, quer também no dossiê das águas e noutros, não se ter esquecido das preocupações que havia aqui nesta nossa área metropolitana e na nossa região. Isto só foi possível porque o Conselho Metropolitano e principalmente estes seis municípios se souberam entender e tinham divergências e tinham diferenças e tinham situações diferentes. Basta pensar que os STCPs são, como sabem, têm monopólio no Porto e não têm nas outras cinco cidades onde opera. E termos conseguido chegar rapidamente a um acordo é, de facto, alguma coisa notável, a meu ver, porque destrói um pouco a ideia de que aqui no Porto vivemos sempre na zizania, que estamos sempre todos incapazes de chegar a acordo. Havendo acordos, havendo um entendimento, sendo Estado e Estado, não se consegue rapidamente pôr em marcha um processo. E andamos durante um ano a tratar de papéis, Tribunal de Contas, para a frente, para trás e para o lado, quando ao fim e ao cabo somos todos Estados. Esta desconfiança que nós próprios parecemos ter sobre aquilo que são as competências, as funções do Estado, levam, provavelmente, a que o país adia muitas vezes decisões que são importantíssimas, principalmente para os nossos munícipes. Precisamos de andar mais depressa. E aqui, eu sei que isto não depende apenas do Governo, mas é absolutamente e é muito urgente, e aqui a comunicação social tem um papel fundamental, compreender que os municípios são Estado. Estão sujeitos a escrutínio, como está o Estado, como estamos todos, mas são Estado e, portanto, há coisas que não podem demorar. Toda a gente gosta da STCP, gostam os utentes, os clientes, gostam os trabalhadores, gostamos todos. Todos nós temos uma enorme honra naquilo que temos, mas nós acreditamos que com este passo podemos estar mais próximos, compreender melhor os interesses das populações. E há aqui um outro aspecto muito importante, os municípios vão ser chamados também a intervir diretamente numa atividade que vai obrigar aqueles próprios, em termos de mobilidade, garantam as melhores condições para que a STCP possa ser mais eficaz, para que possa ser uma escolha acertada dos cidadãos num tempo em que precisamos de ter transporte público. Porque as cidades, é evidente que o transporte elétrico é muito importante, o transporte individual vai continuar, mas o transporte público é a solução óbvia para os problemas que temos que enfrentar nos próximos, seguramente nas próximas décadas. Esta é uma empresa que tem hoje, isto já se percebeu no filme tão interessante que foi apresentado, 188 autocarros novos a chegar. Todos eles de elevada performance ambiental, que eu penso que vão ser entregues os primeiros já no final deste primeiro trimestre e 15 destes autocarros são elétricos. Esta é uma empresa que tem hoje também mais 70 motoristas do que aquela que tinha há dois anos, que numa prenda de Natal de última hora do senhor Estado-Estado conseguiu ainda o despacho em conjunto com as finanças no último dia útil do ano passado para a contratação de 10 pessoas para a manutenção, o que naturalmente reforça também a capacidade que a empresa tem no back-office dela mesma, nas suas oficinas, poder manter e garantir o bom Estado, o excelente Estado dos autocarros que circulam por estas cidades. É absolutamente fundamental que quem planeia, quem define as obrigações de serviço público sejam quem gera o território. Naturalmente, num espaço como este não faz sentido que seja à escala municipal, faz apenas sentido que seja à escala intermunicipal e o nosso caminho da descentralização vai certamente neste sentido para que não tenha que haver aqui uma partilha de autoridade de transporte, mas que a autoridade sejam apenas as autarquias e onde, evidentemente, o Estado, se for dono de algumas das empresas, e como sabem ainda o é, submeter-se-á com toda a naturalidade àquilo que sejam as regras de definição de serviço público dessas mesmas áreas metropolitanas.